Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o tema polêmico. Vamos questionar, Santiago foi enterrado mesmo em Compostela? Como falamos no vídeo sobre quem foi Santiago de Compostela, onde nós contamos um pouco sobre a história da descoberta das ossadas durante a Idade Média, em mais de 10 séculos depois, foram realizadas novas escavações na Catedral, em busca das relíquias do apóstolo. Essa é a chamada da segunda descoberta das ossadas. Mas por que fariam isso? Será que não se tinha certeza que as ossadas estavam ali? Para onde elas teriam ido? Vem comigo, que eu vou contar um pouco melhor essa história. Vamos tentar responder a essas perguntas. Já vai aproveitando e se inscrevendo no canal, e acessando as nossas playlists de viagem. Vou deixar o link do caminho português feito no começo de 2020, um pouquinho antes da pandemia se alastrar pelo mundo. Confere lá. Aproveitando, para sempre dizer que as fontes dos textos estão na descrição do vídeo. E como esse tema é polêmico, já adianto que estamos falando de teorias e hipóteses históricas. Sendo assim, apesar das questões que envolvem a fé, sob o ponto de vista histórico, a coisa pode gerar muitos questionamentos e discussões. Tudo que mexe com a crença pode gerar polêmica, pois nem tudo pode ser comprovado. Entretanto, a história também não é uma ciência exata. Temas como esse, sempre haverá muita interpretação, questionamento e discussão. Para entender a história da segunda descoberta das ossadas inicialmente, precisamos nos colocar no contexto da época. Depois de eras com a baixa atratividade do caminho, chamado de período das sombras, que temos vídeo aqui no canal também, quase ninguém fazia o caminho no século XIX. Os locais, em especial portugueses e espanhóis, costumavam fazer o caminho em busca de alguma graça ou penitência, ou mesmo em anos santos. Em 1855, o Papa Pio IX faz um chamado, um apelo, para que as pessoas voltassem a visitar a catedral em Compostela. Contudo, o questionamento parava no ar, pois muitas pessoas, incluindo teólogos, não sabiam mais de fato se as ossadas de Santiago estavam ali. Há textos que dizem que ainda no século XVI, as ossadas foram escondidas, e tão bem escondidas, por conta de um risco de ataque de corsários. Com o tempo, as selíquias foram esquecidas. Há algumas lendas que falam que as ossadas foram descobertas pela segunda vez por um acaso, o que não parece ser verdade. Uma hipótese bem factível, e também documentada, é que após o anúncio do Papa Pio IX, em 1875, um novo arcebispo, Miguel Paiarri, começou a comandar Compostela, e decidiu realizar um rigoroso estudo arqueológico sobre os restos mortais do apóstolo Santiago, que, segundo a tradição, estavam sepultados sob o altar mor. A investigação, na verdade, encontrou em 1879, um ossário bruto, onde alguns foram perdidos com o passar do tempo, e outros divididos em numerosos fragmentos. Sob a direção de dois historiadores, Lopes Ferreiro e Labim Cabelho, especialistas conseguiram reconstruir os esqueletos correspondendo ao que seria o resto do apóstolo e seus dois discípulos. A dúvida mais polêmica nesse tema é quanto à autenticidade dos restos mortais e do túmulo de Compostela. Há teólogos, que até hoje sustentam que o apóstolo teria sido enterrado na igreja de Saint-Saturnan, em Toulouse, na França. Outros são defensores da tese de que as relíquias sagradas tenham sido divididas entre as duas igrejas. Isso é um tema polêmico, pois ao reconstruirmos a história de Santiago, vemos muitos nós que precisariam ser desatados. No geral, Santiago veio para a Espanha pregar o Evangelho no primeiro século. Anos mais tarde, voltou para Jerusalém, onde foi morto. Seu corpo foi transladado por todo o mar Mediterrâneo em uma barca conduzida por dois discípulos dele. Ao a portarem na Galícia, enterraram o corpo do apóstolo em terras galegas. Tempos depois, os discípulos também vieram a falecer. E segundo a crença, eles também foram enterrados próximos a Santiago, o que significa que outra pessoa ou outras pessoas deveriam ter feito isso, talvez seguidores. Há então um período de silêncio, sem nenhuma evidência escrita de Santiago ali. Anos passam, povos e reinos são construídos, e no século VI, começa-se a mencionar a presença do apóstolo. Seus milagres, e séculos mais tarde, ossadas foram encontradas ali, e atribuídas, sem nenhum estudo arqueológico na época, a Santiago e seus discípulos. A primeira igreja foi construída, começaram as peregrinações, e no que conta a lenda que acabamos de falar aqui, depois de mais sete séculos, as ossadas teriam sido escondidas, mas três séculos depois, encontradas. A verdade é que foram feitas algumas pesquisas, os resultados que os estudos sobre a tumba ofereceram, não foram muito conclusivas, e contam parte dessa história, mas não toda ela. A evidência, contudo, aponta para uma única direção. Estamos diante de uma tumba de construção romana, construída no século I. Em seu interior, repousam os restos mortais de grande antiguidade de três homens. Desde o II século, houve um possível culto cristão naquela tumba. Segundo o estudo, eles foram considerados mártires, sendo um deles, com o nome Atanásio, o mesmo dung dos discípulos de Santiago, tendo o nome escrito na tumba, em grego e aramarco. Por algumas hipóteses, como o túmulo ser atribuído a necrópolis celtas e suevas, ou mesmo estar relacionada a contrabando de relíquias, algo comum nos primeiros séculos, não foram descartadas, e também poderem explicar algumas das evidências. Apesar da escavação ter sido feita no século XIX, na realidade, nunca se encontraram provas científicas sobre os restos que se conservam debaixo do altar da catedral, e a autenticidade dos mesmos foi posta em dúvidas em numerosas ocasiões, como por exemplo, e entre outros casos, pelo historiador católico Claudio Sanchez Arbunons, que escreveu em seu estudo em Los Alboris Ercuto Jacubeu en Compostelano, algo como No Alvorecer do Culto Jacobino en Compostela, o seguinte parecendo, Apesar de todos os esforços da erudição de ontem e de hoje, não é possível, porém, alegar a favor da presença de Santiago em Espanha e da sua trasladação para ela, uma só notícia remota, clara e autorizada. Um silêncio de mais de seis séculos rodeia conjectural e inverossímio chegada do apóstolo ao ocidente, e de um a oito séculos a não menos conjectural e inverossímio traslátio. Só no século VI surgiu entre a cristandade ocidental a lenda da predicação de Santiago em Espanha, mas ela não chegou à península até finais do século VII. A partir de 1879, e mais especificamente com a promulgação da Bula Deus Onipotentes, proferida pelo Papa Leão XIII em 1884, Santiago voltou a ressoar internacionalmente, recuperando seu protagonismo no ocidente. Desse modo, deu autenticidade às relíquias de Santiago Maior para que as peregrinações ao local santo recuperassem força. A partir de então, as rotas passaram a receber mais peregrinos e turistas, e anos após anos, quantas cidades e igrejas do caminho passaram por muitas mudanças e melhorias, em boa parte financiado pelo turismo e pelos governos. Se houve uma estratégia com relação à redescoberta das ossadas do santo, ela havia dado certo. A história de Santiago é envolta de mitos, lendas e milagres. Mesmo que a ciência ou a história ainda não tenham evidências, a fé e o misticismo ainda levam centenas de milhares de pessoas todos os anos a cruzarem o caminho e reivindicarem milagres. Algo que remonta origens misteriosas, que ainda nos é um segredo. E o que seria um milagre, se não aquilo que nossa vã filosofia e conhecimento desconhece? Os interesses da igreja em reavivar o caminho ainda podem ser um mistério. E acender esse sentimento, ou mesmo uma mera estratégia para arrecadar fundos, poderão ser algumas das hipóteses, que ainda assim, em nada impactam ganhos reais de quem decide fazer o caminho. O contato com a natureza, a relação entre os trilheiros, os copos de vinho, ou mesmo nas histórias de superação que são contadas e compartilhadas. Não seria isso mais importante do que apenas chegar em Compostela? Não seriam esses ganhos mais importantes do que até mesmo fazer o caminho? Não seria nessa comunhão com a natureza e com o outro que faz a vida ser especial? Se Santiago não está em Compostela, onde ele estaria então? E quem estaria enterrado no seu local? Bem, isso fica para outro vídeo. Sobre o último vídeo da Era das Sombras, três informações importantes. Primeiro, sobre a famosa frase da Maria Antonieta mandando o povo comer brioches quando estes não tinham pão. Faltou dizer que apesar da fama, é muito provável que ela não tenha dito isso. A expressão foi colocada pela primeira vez pelo filósofo Rousseau. Em algumas traduções, a expressão utilizada é bolo e não brioche. Em segundo lugar, faltou dizer também que não foi só a pobreza, as guerras e o comércio que mudaram a cara do caminho no século XVII, mas também o cenário religioso que se configurava na Europa. Seja da Igreja Católica, na Espanha com a Santa Inquisição afastando algumas pessoas do caminho ou mesmo pelo crescimento de outras religiões, incluindo a protestante. Algo que falamos no vídeo sobre a Inquisição. Esse cenário religioso fazia com que a Igreja perdesse seu protagonismo na vida das pessoas e, consequentemente, peregrinações foram perdendo seu destaque. Por fim, apesar do vídeo falarmos muito da Revolução Francesa, a Era das Sombras ainda estava longe de terminar, pois ainda ocorreriam outros eventos importantes depois da Revolução Francesa, entre eles, a acessão de Napoleão Bonaparte e a invasão de suas tropas em diversos países como Espanha e Portugal. Algo que conhecemos bem, pois esse evento ocasionou a vinda da família real no Brasil em 1808. Algumas regiões do caminho foram palco de conflitos, entre eles, o Monte da Labrugia, em Portugal, parte do caminho português. Essa é a Cruz dos Franceses, ou a Cruz dos Mortos. Dizem que foi nesse local que os habitantes de Labrugia emboscaram os retardatários franceses do exército de Napoleão na invasão de 1809. Pegaram os franceses de jeito. Por isso, é possível afirmar que Napoleão Bonaparte teria sido um dos responsáveis pela ausência de pessoas no caminho. E aí, gostaram do vídeo de hoje? Nos vemos na próxima e bom caminho a todos! E aí, E aí, o que foi? Legenda Adriana Zanotto